Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacana A gente saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pede putaria Então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Obedida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pede putaria Então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Chama papai que isso é gostoso demais Oh!